Para o segundo show da noite, o gigante foi a São José dos Campos. Confira agora tudo o que rolou por lá. Gol! Enquanto isso, abraça o amigo e pula, pula, pula. Pula, pula. Que é isso, São José dos Campos? É do três. Chegou, quero ouvir. Um, dois, um, dois, três e... O dono da porra toda, toda, o dono da porra 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 toda de plomar ate nec eu sei sai Toma bem, toma de magico party Toma bem, toma bem, toma de mesi Toma bem, toma de Ai na moral, sabe que eu não sou de me apegar Também não nasci pra namorar Rebre é só um bem que tchau Ai na moral, mas é que tu mexeu comigo Nós sempre podemos ser bons amigos Amizade colorida e tal Mistura daqui da tesão Cheio de milagre é explosão Te dou um pedaço Bona Bona não, é de presente Toma bem, toma bem, toma de magico party Toma bem, toma bem, toma de presente Toma bem, toma de magico party Toma bem, toma de presente Toma bem, toma bem, toma desadinho Toma bem, toma de magico party Toma bem, toma de magico party Amador do solinho, elas não se dão Acompanha o grave, prepara a novinha pra jogar a cabeça no chão Eu sei você quer Seu olhar não esconde Chegou o momento e agora é novinha Faz o teu nome Faz o teu nome Bona cabeça, São José dos Campos Bona cabeça, na fuleiragem, vai O grave bateu Rabeiro da no chão Vai no chão Vai no chão Vai com o rabeiro da no chão Joga aqui, joga essa bunda no chão Joga essa bunda no chão Joga essa bunda no chão Joga a rabeira, joga a bunda Joga a rabeira, joga a bunda Joga a rabeira, joga a rabeira Joga a rabeira, joga a rabeira Joga a rabeira, joga a rabeira Joga essa bunda no chão Joga essa bunda no chão Olha o swing de Salvador Bahia Acompanha o solinho Seu corpo vai no chão Vem lá na soninho Eu tô na zona de ferido Fui beijando minha boca com a mão na minha boca Essa pele provoca a bunda dela por pensar Pesquisando, faz, que eu tô gostando bem Ela me pede paz, não para não, não tem Me vem sentando, gostou, se me botar Me vem jogando, me deslizando, vai, vai Me deslizando, vai, me deslizando, vai Não para, não tem, me vem sentando, gostou, se me botar Me vem, vamos dar uma vez, mais uma vez, pra vocês entenderem, ó Sensacional, o jeito que ela faz comigo é fora do normal Eu tô na zona de... Fui beijando minha boca, fui beijando minha boca Com a mão na minha boca, nessa bebê Fui beijando minha boca com a mão na minha boca Gostou sempre o pai, me vem jogando... Vamos junto, vamos jogar logo, Rafael, vai Vem deslizando, vai, me atrapalhando, vai Ela me pede paz, não para não, meu bem Me vem sentando, gostou, se me botar Me vem jogando de ladinho, ei, 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 ei Os jogadores jogando os tempos E no show do gigante Masuari São jogados que eu amo S.P.O.R.I. Sensacional O tempo é fora do normal Tô na zona de perigo Fui beijando minha boca com a mão na minha nuca Essa bebê A puça vem deslizando, vai, que eu tô gostando Vem, pede, vai, não para não, meu bem E vem sentando, gostou, se me botar Olha o swing Vem deslizando, vai, que eu tô Ela me pede, vai, não para não, meu bem Sempre o pai Vem jogando de ladinho, ei, vem Vem deslizando, vai, que eu tô Ela me pede, não para não, meu bem Ela me pede, não para não, meu bem Mas tem um salvo aqui Todas as nossas conversas, áudios que tiveram Joga por cima, eu quero ouvir E a voz, volta comigo Seu gostoso, seu sapato Do que eu faço contigo Tô chamando de gostoso De dois, volta aí Eu tô remido do que eu faço contigo Tô chamando de gostoso Tô chamando de sapato Eu faltaria o teu gemido do que eu faço contigo Contigo, 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 contigo Pra bater, 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 bater Mari Fernandes E não, tá falando Que não vai mais lutar Nunca Amiga Só vai me divamar E todas as nossas conversas Os áudios que te entregam Os áudios que te entregam Eu quero ouvir você Ai amor, volta comigo Seu gostoso, seu sapato Eu tô chamando de sapato De gostoso e de bandido Oi, volta aí O teu gemido do que eu faço contigo Eu tô chamando de sapato De bandido Ô, volta aí Quem vai continuar bebendo ainda hoje Manda as mãos pro lado e pro outro Pro lado, pro outro, pro lado Não deixa de balançar as mãos Vamos juntos, vamos juntos, vamos juntos E do reflexo da lupa O bumbum da novinha Descendo e subindo Canta, revoada Canta, canta Todo mundo chapado Todo mundo é borrado Foi menagem Foi putaria Foi menagem Quero ouvir vocês Vai É o barco Todo mundo chapado Foi menagem Foi menagem Quem tá satisfeito faz o helio Faz o helio Faz o helio Muito obrigado Sai do meio Tô sem freio Sem limite